Eliminação na Libertadores e agora o Flamengo voltando a uma competição internacional numa cena onde passou também na primeira Fala Libertadores, né Rodrigo? É Monique, é uma aspiração que o Flamengo tem, voltar a ser protagonista no cenário internacional. Já faz muito tempo que o Flamengo conquistou o seu último título internacional, foi em 99, quer dizer, de lá pra cá tivemos eliminações nesse caminho todo e o torcedor também tem esse anseio, né, esse desejo de uma conquista internacional. A gente sabe que iniciaremos apenas um caminho hoje, amanhã, melhor dizendo, mas a gente espera trilhar o melhor caminho possível até possivelmente uma final, mas fazendo jogo a jogo, confronto a confronto e tentando colocar em campo a melhor equipe possível pra esses confrontos. A gente viu que o Zé poupou alguns jogadores, tomou a decisão de deixar algumas peças no Rio de Janeiro, no sábado o Flamengo já tem um clássico contra o Vasco, contra o Vasco em São Januário. Qual é o planejamento inicial pra essa Sul-Americana? É pensar a cada adversário, cada rodada, dessa vez foi especificamente por conta do clássico no sábado, qual é a ideia? Foi uma série de fatores. Primeiro que a decisão, ela não foi única do Zé Ricardo, o Zé realmente fez as opções técnicas daqueles que iniciarão a partida. Mas tem toda uma questão da parte da fisiologia, né, do Centro de Excelência e Performance, que identifica aqueles jogadores mais desgastados. Talvez até se tivéssemos um jogo pelo próprio Campeonato Brasileiro no meio dessa semana, alguns jogadores teriam que ficar de fora sob o risco elevado de lesões que poderiam ter. Então, já que nós acreditamos no elenco que formamos, já que a gente tem inúmeras competições nesse segundo semestre, o Zé Ricardo aí tem a opção, né, de fazer esse rodízio em algumas posições. A gente vai jogar todos os jogos, seja da Sul-Americana, seja a Copa do Brasil, o Brasileiro e também até a Primeira Liga, pra vencer. Não é por conta do adversário em si que vai tomar a decisão, e sim a instrução que vem realmente em relação a esse desgaste que tem sido muito grande. E até dentro dessas instruções, não só de desgaste, mas também observando a parte física de todos os atletas. Surgiram muitas especulações já depois que o Conca não foi pra última partida do Brasileiro e agora com a ausência dele nessa viagem. Eu queria te pedir pra esclarecer, foi uma decisão por conta da parte física, foi uma decisão por conta do rendimento, dessa competitividade dentro do treino. O que tem de real do Conca? Alguém já te procurou pra perguntar, sondar alguma coisa sobre Conca? Absolutamente. Ele é um atleta que faz parte do nosso elenco, é uma decisão, como eu disse, que ela é conjunta, né? Comissão técnica e toda a parte do centro de excelência e performance. E aí, na hora da relação dos 18, foi uma opção do Zé. Nesse caso, talvez até ele cada vez ter a possibilidade de treinar mais lá junto com os demais. Mas é um jogador que a gente conta, já entrou em algumas oportunidades e quem decide quem escala e quem relaciona é o técnico junto com a sua comissão técnica. Apenas isso. A expectativa é grande também pra estreia do Geovânio. Em que pé que tá essa situação? Vocês já têm alguma sinalização de quando esses documentos vão chegar? É possível contar com ele pro clássico de sábado contra o Vaz? É possível. Nós temos a expectativa que essa semana tenhamos já o ITC dele chegando ao Brasil, consequentemente ele podendo estar no BID. O Flamengo fez todo o procedimento exigido pela FIFA e CBF. É claro que tem aí o componente da federação chinesa, do clube chinês, mas nos resta aguardar. Existe um prazo protocolar pra isso que, segundo os nossos advogados, se encerra essa semana. Portanto, a expectativa é que ele esteja já em condições de jogar no sábado. E só pra complementar a pergunta anterior, é óbvio que também o fato de termos um jogo no sábado, 18 horas, com um jogo na quarta-feira fora do país, é mais um componente em relação a tentar recuperar aqueles jogadores mais desgastados. Porque se o nosso jogo fosse no domingo, talvez alguns deles poderiam estar aqui. Então, é uma série de fatores levados em consideração pra melhor tomada de decisão possível. Ainda em relação ao Geovane, Rodrigo, existe alguma possibilidade do Santos estar pressionando o Tianjin de alguma forma e por isso essa demora? Só pra gente esclarecer mesmo. A gente não é parte dessa relação, né, tanto do Santos como do clube chinês. O Flamengo teve um contrato, que é importante que todos saibam, que já veio, inclusive, nesse contrato de empréstimo assinado primeiro pelo Tianjin. O Flamengo anuiu todas as condições impostas, né, que era esse contrato de um ano e meio de empréstimo, justamente porque lá, todos sabem, diminuiu uma vaga de estrangeiro. E, portanto, o Flamengo fez tudo o que tinha que fazer. Ele nunca foi parte dessa relação do Santos com o Tianjin e aguarda somente o ITC. Não tem, se existe algum tipo de pressão ou se vai ter algum tipo de remuneração. O Flamengo, nisso aí, não entra nessa questão porque, como eu disse, não é parte dessa relação. Pra gente fechar, ontem o Flamengo confirmou a saída do Adrian pra Suíça. O Cafu já tinha sido emprestado ao Ceará. Tem ainda a possibilidade de, nessa janela, vocês emprestarem mais algum jogador dos mais jovens ou algum que não esteja sendo tão aproveitado ou não? Nossa intenção é permanecer com o elenco até o final do ano. É claro que situações, elas acontecem, elas surgem e aí você tem que levar pra mesa pra uma avaliação, que não é uma avaliação apenas técnica, né, é uma avaliação muitas vezes financeira, muitas vezes até física, de um maior ou menor aproveitamento. E foi assim sempre e sempre serão as decisões no Flamengo. Elas são decisões conjuntas. Não temos nenhuma negociação em curso, nenhuma situação hoje que tenha essa previsão de saída. Mas a janela recém tá abrindo. Nós faremos todo o esforço possível pra manter esse elenco. Demoramos muito tempo pra isso, pra montarmos um elenco que nós acreditamos ser de bom nível. E aliado a tudo isso, o Flamengo, por toda a movimentação no mercado que vem acontecendo, o Flamengo se antecipou e acabou contratando jogadores nessa janela, né, justamente pra fortalecer a equipe. Como o nosso objetivo é um objetivo esportivo e não financeiro nesse momento, a ideia é que fiquemos com esse elenco e que o Zé tenha o maior número de opções, que a competitividade interna seja cada vez mais acerrada, leal, honesta entre todos eles e que todos façam parte de um grupo vencedor, que é o que a gente espera. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Boa sorte pra vocês na estreia. Amanhã eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada.